Queria ganhar dinheiro, entendeu? Ganhar dinheiro pra poder comprar a espada lá. As espadas lá, sabe? Oh, no. Ai! Fio da mãe, véi. A aranha de granita. Para de barulhar aí, meu amigo. O que é o fone de ouvido? Estou usando. O cara foi e passou violenta aqui, hein? Nossa, imagina na vida real você fazendo um bagulho desse. Ô, mala, achei um monte de ouro com diamante. Imagina você fazendo um bagulho desse na vida real? Me cagava de medo. Acho que faz um tempinho, uns monte de mês já, que eu joguei na live um jogo que um amigo da live, né? O menino recomendou. Daí a gente ficou jogando. Aí era eu perdida no jogo escuro. E ele fazendo as missões. Daí como a live tinha delay, sabe? Daí ele ficava dando as informações só depois que eu já tinha feito o bagulho. Foi engraçado. A gente ficou jogando. A gente ficou jogando. A gente ficou jogando. To me From the rising sun To the sun in space I will praise Your name Senhor Preciso do teu olhar Será que as aranhas também aparecem no pé? Nossa, ele piscou aqui O que eu faço? Ai, tá com um zóio Ai, que susto, velho Nossa, meu coração quase parou Não tinha nenhuma vista de armário E a porta tava mó longe É, a única coisa que tinha que fazer, né? Não Nenhum canto Nossa, velho Eu morri de coração quase ali Fala coisa comigo, não Fala coisa comigo, não Ai Foi tipo assim, sabe? Sem nenhum armário Olhar pros seus olhos não dá nada, né? Tá bom, então Ele não é cego? Ai Oh, não Socorro Ai Ai Mãe desse cara, véi. Nossa. Tô com medo agora, véi. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Oi. Que benção. Não fiquei travada na porta. Eita, 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 eita. Ai, é aqui mesmo. Vamos passar por aqui. Passar por aqui. Ai, ai, ai. Passei! Socorro, pai. Desculpa. Ai. Passei. Terceira vez que eu passo. Eu sabia que não era sorte. Sempre foi talento. Bora lá, então? O que? O que que tem? Mas não tinha cadeado. O que que eu acho? Vai tapar. Ah, rapaz. Onde está essa peste? Ó, vocês estavam de prova que eu não vi essa aranha. Pareceu do nada. Sei de nada. Ai. Tô com medo. Tô com medo, véi. Tô com medo não, rapaz. Aqui é coragem. Faltam quatro portas pra eu passar. O que será que dá essa coisa? Eita, véi. Tô lascada. O que tem aqui que eu não tô vendo? Ah, velho. Aqui, ó. Queima. Queima, 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 queima. Ah, não, véi. E agora? Como é que eu vou fazer isso? Vai, 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 vai. Não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Aqui. Bora, 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 bora. Passamos, passamos. Sumemos, rapaz. Tão me tirando. Ué? Ah, tá. Tesouro. Ah, não, velho. Não quero, tô matando. Ué? Ah, tá. Chucruti e joelho de porco. Nojo mesmo. Ah, velho, não é isso aqui, não. Lá vem esse chucruti de novo. Ah, o abajur caiu ali. Por isso que ele foi pra lá, ó. Tá, vamos caçar os bagulho. Hoje não é dia de vacilar, não, Mayane. Porque eu já estudei, né, filha, eu sei. Mamãe aqui é estudada. Para a peste. Ah, velho. Ah, Malu, vou perder por causa de você, olha o que você fez. O que eu fiz? Ficou me atrapalhando. É assim, chucruti. Achei dois livros já. Ah! Ai! Viu. Calma, 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 calma. Desfio da mãe. Ótimo. Não enxergo. Vou procurar desse lado de cá. Ai, Jesus. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Calma, eu tô muito nervosa, calma. Calma, 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 calma. Vai, 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 vai. Ai, ai, eu tô cagando de medo, velho. Como é possível? Se cagar, tô de medo. Ah, ele não quer que eu vá pra ali, velho. Tá, bora, bora pra cá. Cadê? Nenhum livro aqui. Tem que pegar a folha. Vou deixar o isqueiro na mão. A gente tem que subir lá em cima agora, velho. Só que é muito difícil. Ele fica vigiando, sabe? Campeirando. É muito raio. Ai. Mal, você tem que saber, né? Você tá falando do chucruti alemão ou do chucruti japonês, né, filho? Chucruti chinês. Então, ó. O seu que é chucruti alemão. Tá entendendo a história aí, quer. Assim, ó. Pesquisa aí, chucruti. Se eu ficar aqui, talvez eu não seja comida. Ai, meu pai, meu pai, meu pai. Calma, calma. Oxe. Calma, calma, calma. É só um bichinho. Ele não vem pra cá. Ah, ele tá lá em cima. Acho que eu vou esperar ele subir lá em cima pra eu ir lá pra cima. Descer. Pra eu vir aqui pra baixo. Não. Ele vem aqui pra baixo pra eu subir. Ah, meu pai. Calma, calma, Mayane. Calma. Você tá bem. Tá, gente. Pode vir pra cá. Sustou. Sustou. Nossa, que susto, velho. Você quase me mata do coração. Ai, Jesus. Calma, calma. Meu Deus, você pega. 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 Ah, maluja, eu peguei cinco. Eu acho que é o que eu precisava. Cadê ele? Eu não sei. Deve estar lá embaixo. Calma, Mayane. Sim, tem que digitar lá na máquina de escrever, eu acho. Ai, tá muito alto o barulho. Anota aí pra mim os bagulho. Deixa eu tirar a conta. Hum, ajuda aí. Mas o... São quantas senhas, você acha? Eu acho que ele tem seis, sete senhas. Eu acho que ele tem seis livros. São seis livros, velho? Quer que ela abri? Ai. Eu tenho esse bagulho aqui. Será que esse bagulho abre? Eu tô fazendo coisa. Eu não sei. Calma lá. Ele não vem aqui. Não. Ele não vem aqui, ó. Ah, oba. São oito livros. O bicho, 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 bicho. Socorro, pai. Ai, ai, ai. Oito livros? Pensei que a Malu tava falando que era seis, talvez. Dois, cinco, três. Ai, 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 ai. Socorro. Droga. Droga, droga. Quer vir comigo, Marlon? Não, tô. Ah, tá. Não chegue muito perto. Ele pode sentir seu batimento cardíaco. Se ele te encurralar, se esconda. Nossa, quase, hein, velho. Nossa. Bora lá, então, pro hobby. Vai ser top, né? Nossa. Oi, oi. Bom? Vou mandar. Calma aí. É o mesmo da Twitch. Eu uso meu nome pra tudo. Ó. Nossa, velho. Foi tenso. Nossa, foi tenso demais. Nossa, foi tenso demais. Nossa, deu até calor aqui. Tava uma... Opa! Cadê? Ué, me perdi? Cadê, bebê? Eu juro que eu tinha visto a sua namorada aqui mal. Será que eu estou ficando doida? Será que tem como ir lá fora, ó? Tirar uma foto pra colocar lá na Instagram. Ótimo. Aceitei de um. Mandou. Cheve. Aceitei de. 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 Amém. Foi. Achei. Achei. Você vai entrar mal. Olha aqui, meu amigo. Oi. Aí ele tá fazendo o exame de próstata. Aí é o cara que sai ali da sala. Você sabe que o exame de próstata tem fio dentro do reto, né? É o Doutor. Nossa, véi. Um horror, imagina. Que horror, véi. Vai lá ajudar? Sim. Ó, tô com o Davi. Davi? Davizinho, fofo, amor. Que bonitinho. E o... Cauã 265K. Cadê o Cauã? Sei. Nossa, eu escrevi tudo errado aqui. Tá bom, eu vou entrar aqui. Ah, entrou. Nossa. Bora lá, amor. Nossa, vai ser top esse. Que é, meu filho? Não, falei. Bora lá, Marlo. Ihhh. Sei não, hein? Não, né? Não, né? Ganha essa fase, hein, véi. Tão, tão, tão. Tão, tão, tão. Tão, 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 tão. Tão, tão. Tão, tão. O que você acha que vai conseguir passar a fase? Tem que tentar não morrer por coisa besta, né? Bora lá, então Opa, espólio Tudo bem Hum, temos um ladrão de armário, é? I close my eyes And my flashbacks Try to standing there Acho que eu pego Vai Não tá Tá lá no fundo, ó Olha o cara, saiu da frente Se piscasse Aí dava ruim Ficar aqui na frente Se eu, meca, wave through the ground Say hello Ai Ladrão Little did I know Eu acho que com três pessoas Dá pra procurar os oito livros assim Bem de boa Filha da mãe Susto, mano Olha, quase morri Nem vi, velho Não foi pra mim Hoje é sábado Hoje é sábado Hoje é sábado Hoje é sábado Já me errou Ah, bora sair com mãe hoje? Hoje é sábado Falou que sai seis horas Dois cinco horas Deu um se amar Tá na frente, abaixo Se machucou Conseguiu, conseguiu, conseguiu Que susto, velho Ele veio dentro da sala E agora? Uma lanterna Uma lanterna, velho Tô procurando Tô procurando Nossa, que sortudo, mano Ué, cadê os caras? Não é isso Pera, mano Nossa, eu olhei pra aranha Ah, vou morrer Não acredito nisso, não Muito noob Vai morrer pra aranha Cadê? Vai uma ceia Acho que vou garantir Vou perguntar Vai Quem acha que vai achar o chave primeiro? Bora lá Opa Quem achar o chave primeiro, hein? Onde? Deixa eu bateria Onde? Deixa eu bateria Onde? 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 Valeu Ah, não acredito não, véi Não acredito nisso Nossa, quase que a gente morre, véi Que nada Cadê o outro caba? Sabe que a gente tá vivo, né, véi Bora lá A gente vai morrer Ah, não Tem que olhar pra ele e depois correr Você tem que ir, quando ele aparecer na frente de você, você tem que correr Pro outro lado Senão ele morde você O que é que eu faço, hein, meu pai Ué, vai ficar repetido Ah, não Não Foi, foi Sobrevivi Nossa, amigo, tô bem Que bom Eu só acho bateria Coitado Ué, todo mundo sobreviveu? Ué Se eu aganchar um curativo aí, sabe Ajudaria muito Tô quase morrendo, véi Uma aranha já me mata Ai, tô lascada Ah, não Adivinha que fazer agora Nossa, o bicho apareceu logo pro lado do menino Sai, 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 sai Oh, God Ai, meu pai Ah Sai, sai, sai Passei, 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 passei Sumemos, rapaz Passei Cadê vocês? Vocês estão vivos? Please Não me deixem sozinha Eita Será que foi a única que sobrevivi? Onde estão meus filhos? Apareceram aqui Ué, se um passar, os outros passam também? Não sei Acho que não Ligar a lanterna aqui pra nós Brincadeira Ué Deve ter que ligar sim Quer usar a lanterna? Pra cá Ué, a lanterna é boa, velho Ah, curativo Calma aí Calma, calma, calma Você não vai pisar não? Vou sim Piscou, né? Quê? Parece que ele ainda Sacanagem, velho Isso que dá ficar pra trás Ainda bem que eu ouvi o barulho Curativo, curativo Não tem curativo Vai morrer Nossa, mano Você viu que ele... Conheça Jack? Não acredito É uma fase bônus? O que é que ele pensava? Tá tudo escuro Tá muito escuro Eu vou olhar Calma Encontramos a entidade mais rara do jogo Não me diga A gente já tá lascado Vamos lá Vocês já zeraram o jogo Vocês tem que ir Ser braço firme aqui Aqui, aqui Calma, calma, calma Vou tirar uma foto Tirei Que entidade? Aquilo ali? Ah não, aquilo ali é um balão Ah, ali na frente, né? Tem um boneco ali na frente, parece? Meu Deus O cara Tava indo ali Socorro, mãe Vai, corre, corre, corre Já era, já era, já era, já era Que? Ai, que sacanagem Morreu por Figurin Enquanto estava escondida Ah, não acredito Tudo bem Eu vou ficar Mas eu não entendi Eu vou continuar vendo os meninos Melhor Boa sorte Ele tá parado aqui Cuidado aí, velho Ó, eu achei uma Um livro só É, pelo menos Trabalhamos duro Se alguém quiser pegar Minha lanterna lá Tá comigo No meu corpito Cuidado, mano O bicho tá Logo aí, ó Ih Quase, ó Foi quantos já? Quatro Seis livros já Ui, o bicho tá ali, velho Parado Nossa 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 Que A internet Coitado, velho Fica só Yana, então Então, são Oito livros aí Você tem Então, você já tem A senha, né? Cuidado, cuidado, cuidado Ih, já Nossa, velho Passou raspando de você O bicho passou aqui, ó Tipo, raspando aqui Não sei Se mexe Se mexe aí, velho Ó, gente Achou seis livros Eu achei um só Ele achou três Não, ele achou dois O menino achou três Só tem ele Mas aí você tem que achar os oito Se você já achar o da senha Vai Coisar Eu morri E o mocinho A internet dele Caio Ó, o bicho tá vendo aí, ó Cuidado Tenta pôr a senha lá Ih Pode Eu vou retornar pro lobby Daí a gente entra junto lá Ó, bati mil Moeda Que tal você veio? Tenta pôr a senha lá O que é que você tem que ver? Tenta pôr a senha lá 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 Esperar os seis Esperar os seis Aqui Bora, Marlon Ih, mano A menina fez a estrada de novo aqui na história Vai, cadê? Tenta pôr a senha lá Tenta pôr a senha Tenta pôr a senha Não tô vendo você, não Ah, tô vendo agora Cadê você? Aqui, ó Aqui, ó Ele aqui, ó Cadê você, Marlon? E cadê você? Aqui, aonde, rapaz? Tô vendo você aqui, ó Aqui, ó Tô precisando de você Aqui, ó Pronto Vem no de quatro aqui Vem, Marlon Pera Vem cá no de quatro, gente Aqui, ó Tá botando alguém, tá não? Aqui é menino Bora, 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 bora Quem? Tem um cara lá Marlon vai jogar com a gente Agora Olha de bagunça na chave Ô, doido aqui fazendo bagunça no microfone, velho Fica quieto aí Tá, vamos lá Nós Nós quatro ganhamos Com certeza Vai lá Preparado pro fight Você é frio? Ladrão Você é muito ladrão, Marlon Petista Pronto, vamos lá Oi, o cara Não ruxa não, velho Calma aí Não se vá Ele achou uma bateria Coitado Sorta do cara, hein Eu tô com a lanterna na mão Você tá? Fazer uma parceria aí Achei um isqueiro Ai, achei um isqueiro Achei um isqueiro, velho Quem foi lá pegar o... Abrir o coisa? Ah Cadê você, Marlon? Que eu não tô reconhecendo A tu, né? Ela não fez isso Ela sabe que o bolão não é o que é Ah, deixa que você não assistiu Alguém foi lá? Você quer dizer que ela não gostava de ser o careca? Abriu já? Abriu, abriu, vem Piscou, piscou Legal Corre, corre, corre Muito legal Morreu? Não Morreu? Menina Você morreu, velho Você saiu andando nessa loja E você não entrou a imagem Não fui eu, velho É os caras que tão ruxando Tá Mamãe é sortuda Bora lá Abra Bora Não saia correndo na frente Você pode acabar matando a gente Não Eu acho que o menino pegou Eita E aí pegou a lanterna do corpo? Tem como pegar Piscou, 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 piscou Corre, gente Piscou Piscou Oi? Tchau 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 Ahaa, não, venha com você Então comei 722 Bora lá, viu? Bora, viu? Ah, tem gente que não precisa dizer, né? Bora lá Tá noite, tá noite Oi? Eita, piscou. Piscou, 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 piscou. Bora lá agora. É a hora, é a hora. Eu tenho areia piscando. Eu não tô ouvindo nada. É, piscou, piscou. Piscou de areia? Não precisa de areia piscando. Ah, tá ali lá atrás, lá atrás, lá atrás. Ah, bora então. Tá com a chave, não sei. Não, não precisa de chave isso aqui, parece. Quando precisa de chave, a chave fica da mesma cor. Hum. O que você acha? Bora, gente, bora lá. Nós vai ganhar, velho. Nós vai. É, tá xijoi agora. É, tá aqui. Eu vou me, wait. What is love to do is run. You'll be the princess now. Princess, this love is tough. Just say yes. Tell me your saving. Tell me, tell me how to feel. This love is difficult. Where is, I'm reading. Olha, velho, se um se esconder no armário, será que dá bom? Eita, 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 eita. Ih, já era. Perdi, perdi. Não. Bora, 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 bora. Uh! Ai, levei uma patada. Ganhei. Vida, obrigada. Deixa eu pegar aqui também. Uh, passei, rapá. Cadê vocês? Vocês, Estela, tem a porta pra cá, será? Ué? Ah, não, velho, sério, vai cagar. Morreu. Chola mesmo. O que aconteceu? Antes que apareceu no carro? O que aconteceu? Cara, gostando da frente. Ou... Pode ser isso comigo. Ah, porque eu vou pegar nesquim. Arró? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Ó, já acharam cinco livros, seis livros. Ó, o Cauã tá achando livro, hein? Vai lá, Davi. Tá, filha. Fecha. Quatro, sete. Falta um. Não, tem livro lá em cima também. Vai lá, vai lá, vai lá. Tchau. 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 É? É? Estou numa outra sala. O que é, meu filho? É um blocamento sobre o seu aparte. Você tem que olhar mesmo. Tem que olhar pra ver se não acabou. Um abraço. Ele traduz tudo. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faz sentido. Vai lá, gente, vocês conseguem. Eita, piscou de novo, corre. Piscou, gente? Vocês estão muito separados, gente. Tá aberta a porta lá, eu vou lá. Ou piscou? Vergonha da profissão. Vamos, gente. Nossa, Deus, o que acontece? Essa injustiça. Morro do nada. Ué? Qual menino morreu? Aranha? Não tô conseguindo digitar. Não tô conseguindo digitar. Ah, ele tem um bagulho lá no chão. Não sei o que é escrito, não. Não é a aranha que grita? Ou é um bicho que quebra o pescoço? Se for esse bicho aí, é complicado. Nossa, 81. Será que vai até o censo daí? Não é possível, então, zerar. Não é possível. Tchau. 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 Tchau, tchau. Bom azar Ué, tem que correr do bagulho de novo? Ei, tem que correr do bagulho de novo, Marla Marla Ih, era o outro lado lá Ah, não, tava certo Não Não Olha isso aqui Ele se trancou na sala com o bagulho Oxi Se matou? Ué O lag tá grande aqui, hein O cara tá lagado aqui Ping 900 Eita, esse é chato, hein? Tem que sair e entrar, né Vai lá Pão, 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 pão Tão票 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 . 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 Mas tá ainda escuro ainda. Não tem nem uma esquerda, nem uma luterna. Não tem nem uma esquerda, nem uma esquerda, nem uma esquerda, nem uma esquerda. Ué? Nossa, acho que eu não vou querer zerar esse jogo não, véi. É muito difícil. Cuidado, cuidado. Nossa, é muito difícil esse jogo. Acho que eu não vou tentar, não? São duas fases que nem aquela. Legal energia, eu acho. Percebi também. Ele ficou, vai ficar a mãe gritando com ele, deve ser. Sabe, você fica do celular, menina? Brincadeira. Tá eu, o menino e esse menino. Mas tem mais pessoas falando, tá? Não. Você e os dois estavam falando. Então? Ele não tava gritando. Vai, menino. Vai, menino. Você consegue? Cuidado com o bicho. Pode descer mais? Tem que subir, véi. Uh! Parabéns. Parabéns, amigo. Vê, censura. Continua Não Acabou o jogo? Parece que ele saiu da partida Complicado Calma aí, vamos entrar em outro jogo Te desafio entrar e sair do armário 30 vezes Capaz, não sai do armário não Vamos para o outro jogo? Não sou que nem esses caras que ficam saindo do armário Não vou começar nem no armário todo É, eu percebi Deixa eu ver aqui Acho que eu vou mais uma partida E aí, bom? Na verdade, o jogo não está gravando Não é o... É a coisa da live mesmo que transmite a partida meio lagada O aplicativo da live Acho que eu vou agora Vamos sozinha Para ver como é que é a experiência Tá, a gente precisa de bastante coisa Se é até a porta assim Nossa, achei que passava naquela sala já era Tipo, o bagulho, sabe? Não puxa sacanagem isso Ser todo animado Se é todo animado que acha os livros De repente, outra sala Outra sala Né? Escâmbio Escâmbio Quem vai ganhar o jogo do Brasil? Brasil Quem ganhou? O camarões ou o outro lá? Brasil Tô perguntando do camarões Bora lá Partidinha Sem ninguém ruxando na frente Me atrapalhando Nem eu atrapalhando ninguém Bora lá Esse quadro O homem emocional Eita Qual é a internet? Travou o jogo, velho? Deixa eu ver Nossa, velho Olha isso aqui Roblox desligou o servidor Para realizar uma manutenção Ah, vai cagar, velho Deixa eu entrar no outro Rapidão E se for no servidor Assim Calma lá A Anjinha tá jogando Quem? Anjinha Ah, sim Ela sempre tá no lado Ela nunca faz Ela gosta Dá pra perceber Né? Pronto 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 Tá, depois dessa partida Eu vou pro outro jogo Que eu já tô cansada Vamos lá Vamos lá ruxar Não seja Não seja Não seja Como é que é? Não Não espere para ser traído Seja você o vacilão Nossa, velho Ai Esse é um conselho Esse é um conselho para Doidos Não espere Não espere ser traído pela vida Seja você ou vacilão Então Se você for ser traído Ai Eu cocei meus olhos Eu cocei meus olhos Tá doendo Agora Tá roçando Vai Tá doendo Tchau 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 Oh, não. Ah, não estou na sala. Achei. Piscou. Ai, piscou. Piscou, 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 piscou. Nossa, eu tenho uma imitação de aranha muito boa, velho. Você não pode ser muito alto. Você tem que ser, tipo, meio... Ah! Quase morri. Você tem que ser, tipo, meio... Pra ninguém perceber que você estava imitando aranha, sabe? É. Por exemplo, o Mauro estava jogando ontem sozinho. Daí eu fiz... Aí ele ficou correndo de medo da aranha. Ué, tem chave. O que? Eu não falei nada não, Mauro. Fique em paz, amigo. De novo? Espera aqui. Eu olhei para a aranha. Por quê? Vagabunda, velho. Vai cagar. Ah, não. De novo. Espera aqui, velho. Três horas em seguida. Não acredito. Não sabia que eu ia chamar a aranha, não. And let my heart learn when you speak a word And so too fast Raise your faithfulness to me Opa! Sai! Ah, agora entendi. Ninguém achou a chave? Ninguém? Ué, véi. Ninguém achou a chave? Deve estar lá nas outras salas, véi. Bem-vindo à live. Fique à vontade, tá? Comentar. Agora eu não tô olhando o chat, mas... Já já dou uma olhadinha. Tem uma porta fechada aqui ainda, ó. Dá uma olhada aqui. E aí, véi. Uuu, achei, achei. Isso não era meu, não? Hum... Uma raiva unida. Será que a gente vai morrer? Opa! Esse aqui é a grandona. Esse aqui é a quadrada. Cadê a quadrada? Esse aqui é o pessoal bom ou é o pessoal normal? Hum? Esse é o pessoal bom ou é... O pessoal normal. No vizinho. Ninguém é no vizinho. É? Eu sou, mas mesmo assim. Tá bom. Tá bom. Bora roxar. Bora roxar. Deixa eu ir para trás, tá? Beleza. Eita que piscou. Piscou pra caramba agora. Olha aqui do barulho. Vem para cá. Nada. Depois eu dou uma chave ali. O que foi? Ah, tenho óleo agora. Eu não ouvi você fazendo barulho. Achei uma lanterna. Ai, que toque. Ai, ai, ai. Estou muito rica. Achei curamentos. Ai, eu sou muito linda. Achei curamento de ferida. Olha o cara aqui. Marra um fogo lá. Cadê o menino? Acho que ele teletransportou pra mim. Ah, não. Não, socorro. Será que se entrar no armário, eu sou teletransportada? Você sabe disso? Olha. Deve estar aqui na frente. Merda. Olha o que você falou. Eu falei cocô. Não falei palavrão. Bora lá. A primeira fase a gente passou, gente. Só falta 10 portas. Só falta 60 portas. Mais um monte de coisa chata. Eu vou morrer. Ainda confio em mim mesmo, por esse trabalho. Ué. Cadê o carinha lá? Será que ele tá vivo? Não, não. Deve ter que ver o irmão. Vamos lá que a gente consegue, né? Cria. Opa. Eu tenho que procurar coisa pra me curar antes disso. Ainda bem que ele não tá aqui, porque senão ele ia ficar ruxando lá pra frente, ó. O menino que tava aqui com ele. Como é que ele desenvolveu, velho, velho? Os caras ficam teletransportando pra mim. Eu fazendo trabalho duro. Não. Não tem nenhum curativo pra mim, velho. Vai morrer na próxima aranha. Mas tomara que não aconteça, né, velho? Tá, vamos lá, vamos lá. Então, essa partida demora mais do que eu pensei. Quero curamentos. Curamentos. Não vai ter nenhum... Nenhuma coisa de bandagem aqui, velho. Pá. Mamãe achou. Deixa eu tomar mais uma... Só mais uma investigadinha. Falta só um quarto mesmo? Então. Só uma olhadinha, né? Vai que... Opa. Pras feridas da mamãe. Aí, velho. Isso aí, falou. Se eu tivesse desistido... Eu não era ninguém. Agora eu sou baterista. Ah, esse vídeo é engraçado, velho. A última festa da pizza. Ah, não, velho. É engraçado. É engraçado. É engraçado. É aqui a porta? Ué? Estou perdida Perdida, perdida Ah, pra cá Finalmente achei a saída Saída, saída Vou usar a mão esquerda Aranha Se uma aranha me pegar o morro agora Ah não, vai de novo Não? Acho Acha a porta A coisa é a chave da porta Acabei de entrar por essa, gente Ah tá Bora lá, então Ih, Marlon Vou ter que me fritar sozinha Vamos lá Nossa, mas é muito difícil ir sozinha E eu não sou boa assim Estou me sentindo um lixo Vamos lá, vamos lá Sou um lixo valoroso Vamos procurar os livros Sai daqui Tininho Quentinho, quentinho Vai, cadê os livros Vai, mano, cadê os livros? Pode fazer barulho Pode fazer barulho, Marlon Não tô nem escutando o barulho Do bichinho Vai lá, Marcos Você consegue, véi Oxe, não achei nenhum livro até agora Ó, véi Ó, bicho Tô lá em cima, mano Valeu 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 Que é ali voando, não? Não Ai, 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 ai Ai, ai, ai Corre, mai Aqui não tinha nenhum livro, véi Acho que deve estar tudo lá em cima agora Calma Tá, vamos pra cá De novo Achei mais um Já vai olhando se tem mais Não Aqui não tinha mais também, né Ó, achei só três até agora Que raiva Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ah, não tem mais um livro pra cá Raiva, hein Vamos lá pegar a fúria Não vou conseguir, véi Não vou conseguir Ah, tem ali, ó O bicho tava na minha frente, véi Nossa, mano O cara deu a volta, mano Que raiva Morri de novo Que raiva Eu fiquei triste agora, mano Que raiva Cala a boca, véi Me senti A ratito, é tua mamã Minha mamã não está aqui Tuve essa Asi, é teu, seu pedido Pode entrar Bem-nei Cuidado Amém. 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 É o cara da lareira ali velho. Tinha um cara ali velho. Amém. O que é? Dentro da lareira ali o cara. Não sei. Não dá pra agachar aqui fora né? Estou te esperando lá fora. A mala já tá lá fora. Vou te deixar. Vou te deixar. Por favor não implora. Porque o homem não chora. E não pede perdão. Não pede perdão. Olha como eu pulo alto. A gente vai pegar um peixinho no elevador. Não dá pra agachar. 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 Ah, meu Deus. Não dá pra agachar. Solta o que eu digo? Não dá pra derrubar, né? 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 Não dá pra derrubar, né?